Música 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 Agora o legal tem que se arra, morreu já nasce Gui já, vai pro combate Sem parar mesmo Vem ali, um soldado Música Põe um cavalo, põe um lixo cavalo Põe um lixo Põe um lixo Põe um pedaço Põe um lixo Põe um lixo Cuidado, soldado inimigo Põe um lixo Põe um lixo, cara, GPS já ta ótimo pra mim Não precisa de mais nada Põe um lixo, o que você acha? Põe um lixo, o que você acha? 11 barra 1 Põe um lixo, meu jogo ta até interpeta Põe um lixo, põe um lixo Põe um lixo Põe um lixo Eu não to ouvindo os cara direito, mas tudo bem Põe um lixo Não dá pra enxergar os bonequinhos de longe Vai ta bom O importante é que dá pra matar, pichão De perto não dá não De perto não dá não De perto falta muita coisa pra matar alguém Abra um dia Põe um lixo Ai pra pichão Ya o nano desnagre aqui Acabamos com o objetivo Alpha O louco, nossa! Sou muito bom, velho! Very, 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 very much skill Very much skill, Ezra? Eu não estou andando aqui, 3 marra 0 Nossa senhora com os caras ali atrás Eles estão feridos! Ah, se eu tivesse de QBS O Ezra, sabe quem sai do servidor? Armamos o objetivo bravo O Ezra Ah, eu não vi a mão do Topop não Eu estou gravando o Gameplay Bom, você sabe qual é, né? Sim, sim, sim Estou gravando o Gameplay de Zero Flow de 1 Estou sentindo com essa parte ali que eu vou... Onar Mas eu não entendo Às vezes eu acerto o tiro Parece que pegou, mas não pegou É um negócio nem... sei lá Oh, delícia! Como é que não pegou ele? Que mentira Ai filhinha, carrega bonito Ai Cara, não morre não, Peixão Pô, Peixão Estou com o cara deitado ali, ó 3 barra 0, que isso Very, very, very much skill Eu não sei se eu estou com 217 de ping ou com 17 Acho que deve ser 200 mesmo Ataque dos novos objetivos Aí, ó O trem demora Ainda você tem que apertar espaço para o jogo voltar, cara É um negócio que eu acho que tinha que ser corrigido, sei O tempo de respaldo tem que ser 3 segundos O negócio tem que ser rapidão, dois A guerra vai ficar inteira Vamos fechar Só tem camper deitado aqui e fechar 1, 2, 3 Trinta 2 3 4 5 5 6 7 6 Ai se só jogar contra o sol é complicado Eu não enxergo os caras, ai tem o sol batendo aqui na rua Morra ele fechar, morra ele fechar Tem morteiro voando aqui O morteiro aqui é louco demais cara, o morteiro ele recarga automaticamente rapidão Você fica mandando morteiro sem parar Pera aí Ratio, não foi com você não É mesmo? Você não escutou não Não, você fica mandando morteiro sem parar cara, é bem louco É mesmo? Sim, eu fiquei no morteiro, fiz 15 barra 0 No investida É? Um kit sentinela está disponível perto da sua localização É muito mentido né velho, ousado demais, Rael velho O que você tá ali velho? Ele tá incluído, o outro está boa O tank já tá atirando em mim, fazia um cara bem Tem uma tank danificada Tem uma tank danificada Olha o gotinho que já tá chorando Tem uma tank danificada Pelo amor Dá uma bala de sniper Destrói um tank Dá 100 de dano no veículo Olha a fumaça aqui A fumaça aqui também ficou doida A fumaça nem igual a fumaça A fumaça fake do Beroflin Fumaça é fumaça mesmo Porque a fumaça é fumaça Você passa no meio da fumaça e não enxerga porra nenhuma É que a fumaça é de verdade É que a fumaça é de verdade Cuidado! Lá vai a granada! Pela única 10 de dano mais 10 de dano mais 4x2 32 para a 3 Pô peixão Ele matou todo mundo peixão Falei 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 Tem uns tiros que parece que vai pegar e não pega a bala some tipo é, a bala some E um negoço real uouu peixão o negocio que eu tô achei estranho eu não sei se a bala faz curva aqui não estou entende sucesso emoción A bala do Tito Tá em São Paulo que a bala faz curva, né? A bala da pistola lá Isso não fez curva não Olha isso! A bala não fez curva não O inimigo desarmou o Objetivo Alpha Não fez curva não, fechado Não fez nada, rapaz Armamos o Objetivo Alpha Isso foi na caixa de munição aqui, milagre Tem munição no meio do mapa, rapaz É um negócio assim Acho que o jogo começou agora, né? Aí a galera tá com munição pra todo mundo Ela não toca pacote médico E o Preciso pra areia tá cheio de médico no mapa Porque todo mundo quer jogar DMR Mas a gente só quer ter pacote médico louvado Isso é um negócio assim que eu não entendo Ah, não morreu por quê? Olha, 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 olha Olha, olha, olha Olha, olha, olha o pessoal dos caras Por quê? Eu amo, mas como eu falei As balas são de qualidade Os caras ficam deitando no chão, não sei porquê, acho que a bala dá mais dano, vou tentar, vou experimentar aqui. O Parfait já tá trabalhando aqui já, o Parfait já tá trabalhando. Granada, granada boa. O cavalo vira, não precisa ter morrido. Tá um cara usando morteira, mano. Não pode, mas o cara tá usando. Eu não sei de nada, não sei de nada. Eu não desrespeito as regras, mas também não fico dentro, não sei o que faz não. Eu tenho um papão e a direita. Nossa, malta, não copiei. Não tem de nada, não ganha. Tem que entregar o quarto. Os novos não, quadro? Tudo bem? Os novos não. Ó o cara gritando aqui ó, cara e depois banir com eles, não sei de nada, não vi nada. Falando em gritar cabinho, então eu tenho um cara aqui no BF, quando o cara pega fogo ele grita, ele grita no desespero, ele começa a gritar doidão mesmo sem parar o negócio. Isso aí ficou muito, isso aí ficou foda, achei engraçado. Você não percebeu também que tem uma hora que quando você tá precisando de... quando você tipo tá, o teu boneco pressentindo que tem muita gente pra passar aí? Já ouviu? Pois é, o boneco faz um som muito zoado. É um negócio que, pelo menos isso o BF1 caprichou. Até os gritos dos bonecos, tá bem doido. Caramba, o cara tá marcando ó. Cara, acho que eu me ferrei aqui, tem um sniper marcando a janelinha ali ó. Se eu levantar eu vou tomar um tiro. Eu sou fácil da vida aqui, eu vou correr igual doido, sem trincheira do cara. Corre. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhh Atio, atio, atio. Peguei fogo ó, peguei fogo. Acabamos com o objetivo Alpha. Aqui precisa acabar, acabar se ativado a... se ativa... Danos por fogo é reduzido quando você deita no chão, ah... Se você deitar no chão... Não, peixão! Na cara, apa! O que é isso aqui? Enquanto eu não estiver vivo o time perde, na hora que eu estou vivo o time fica estável, quando eu morro o time descarre, na moral viu velho Na moral viu velho, oh meu deus, perdemos Você falou de maluco viu Olha lá velho O Bruno agora, oh meu deus Oh time lixo velho, time lixo Dá a moral viu velho Pode ser meu time, meu time só está camperando agora Ninguém quer fazer o objetivo Ninguém quer fazer o objetivo, eu estou aqui na montanha ajudando o time, exportando a galera Apoio motivacional, apoio motivacional aqui da montanha e os caras não pegam a bandeira É algo que você não consegue nele velho Olha o que está lá em cima Hã? Deixar isso da equação, falou que não ia ter mais rank Tem o rank, mas parece que é só no site aqui Armamos o objetivo bravo Ah não vai ter mais que entrar em cima não? Tipo, vai lá de matedor, é o negócio da de... Se não tiver rank, eu acho que fica meio sem graça o jogo né velho É, vai ficar sem graça pra caralho Se não tem, se não tem objetivo secundário no jogo, você fica sem objetivo secundário O que tem graça, o que faz no jogo que você é coisado é rank, é pegar elo, a patente, por exemplo, global, diamante, alguma coisa assim Essa é a graça do jogo É eu sei disputar por rank, os caras são fanatic isso aí A graça é pegar elo, o elo pra algumas pessoas é mais do que busqueta Eu concordo com isso aí, é verdade mesmo Ô peixão, abre a janela, eu quero correr, peixão O cara veio, o cara veio comprar na casa, eu tava campeonando primeiro, ele morreu, cara O cara quer invadir a campeonagem, eu conheci Lascou a tida, caralho Espere até a barragem de ativaria do Unido parar Porra lixo, nossa que sorte Ataque nos novos objetivos Ó o cara aqui bugado, ó O cara bugou, o cara fugiu por uma parede Ô Clevinho, eu tive sorte, o cara veio doidão com a coisa, ele pisou na minha granada, né? O cara é Claymore O cara é Claymore Vamo lá, time camper, bora lá, apoio motivacional de cima da montanha, bora, rush Não, agora eu tô dentro da casinha, não tô na montanha não O moleque deu um super pulo aqui, foquei, tudo bem 11 barra 1, Dior, tô ajudando o time, não tô? Na rua louca Ah, tá bom Nunca vi um camper ajudar o time Mas você sempre falou que tava vendo os caras de cima da montanha, da torre lá, da torre no São Piratas? Foi igual eu falei, acabei de falar com o Cotoco aqui, camperando de Kinesse Falei, e Snipe de Figue de Longe é diferente de um camper Não, não, você tá camperando, não, você tá camperando, você não tá ajudando o time da montanha, você tá camperando Pô Peixão, pô Peixão, eu quero subir aqui, a casa tá quebrada, ô Peixão, quem foi que quebrou essa bosta aqui? Isso é lixo Olha os caras deitados ali O boco tá jogando de Snap, percebeu o mapa, percebeu umas coisas bem escutas acontecendo É tipo você correndo Esse soldado é um deles Não, não tô correndo Não, não tô correndo Estou olhando para o soldado aqui mesmo Bora pô, paradinha Eu não Ó, o Bull saiu né Saiu Não sei, acho que deve ter sido ele aí que saiu, pois saiu Ele tava lá em cima Ele viu que o Matheus não sai, ele sai Porra pô, o Bull até hoje não realizou o desejo dele né cara Acabamos com o objetivo bravo Lá vai o chicote O objetivo é nosso Não, o Bull quer dar o desejo do Bull, dar o chicote das brancas não Ele é de novo Ô Bull, nós tava falando assim agora O que é essa foca Eu ia falar desse jeito Ô Bull, você conseguiu dar o chicote da terra branca? Não 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 Tá aí Ô Bull, tá parado por quê? Ô Bull, sai daí, vai te camperar, vai ruxar, vai pegar o objetivo lá É Exato, eu tenho que ruxar, copiando aí O cara tá copiando aqui no meu lugarzinho aqui ó Aí ó Eu cheguei primeiro, peixão Não, tem que arrumar logo o BF1, vai pra eu zoar aí Vamos lá No, que tiro velho Falou, joga muito Nossa, velho, que headshot O cara em movimento, contra os futuros Contra os futuros? É Ouviu aí? O cara fica entrando e saindo aí Olha isso, eu tô matando muito Isso aí é porque quer dar a bunda O que você falou, Clebinho? Soldado inimigo afistado Ponto futuros Porque cara, eu venho de um mundo diferente No meu mundo eu sou um filósofo Eu tô vendo que você é um filósofo É o... Você faz o ponto futuro daí e a gente sobe E o downplay, Clebinho? Eu inventei, isso aí é o que eu inventei Que eu posso patrocinar Downplay Que que que? их show que a lista Uh... Disney Two 3, 2, 1... Cara, ele tá sumindo do mapa, velho Uff Bora, Wesley Seu lixo Ah, seu bosta Puxamento Caralho Acho que vou ter que ruxar, então Se eu salvar, eu já salvei Porque senão vai que dá um problema E é isso, cara 13-1 com 30 FPS Só tem que ser lendário Pra fazer isso aqui Armamos o Objetivo Alfa Vou lançar uma série, Cleber Vou chamar Camperana 30 FPS Camperana não Ajudando o time de longe 30 FPS Falei errado, falei errado Tem que respirar pro Palacete, tá louco Vai tirar entrega aqui O Morterão Vou lançar uma série do Morterão também, né? Como é que é o Morterão? Morterão automático Você taca vai, taca sim Depois já nasce outro Morterão Aí o Morterão Aí o Morterão ele é cinematográfico Ele é bem trabalhado Você tá com o Morterão, né? Aí mostra a bomba saindo E você fica na câmera da bomba caindo os caras Ô, louco Ó o Morterão É bom que você consegue ver o mapa todinho E falar onde os caras tá tudo do seu time Que isso é listo Que isso é listo E aí Aqui Aqui Nossa senhora que mentira! Ihhh! Ihhh! Cuidado! Vai me ver, doido! Pesca não, vai repassando, tem vazão, doido! Agora vamos dar um pouco assim no cima. E aí, olha os seus bichos, nós vamos com os treinadores da base aí do Tris, aí olha os seus bostos. Ué, tira de bosta essa! O que é que tá falando aí? Nossa, olha isso, o cara enfia a faca no coração do outro, tem uma maldade. Meu Deus! Não, 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 não mata não, por favor filha da puta! Vai estragar o cabelo, otário! Oxi! Pequeno de barra 1 aqui, ó o Nando, ó o Nando, ó o Nando! Não, 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 não! Não, tem que gravar essas... Nossa, eu tô de cara! Eita porra, muita gente! Caralho! Oh, velho! Eu dei as caralhinhas, parece que são cinco caras do nada, velho! Cê é doido! Não, tem que parar! Ué, parece aqueles maloqueiros da favela, sabe? Eita porra, eu vou te acarar em ele, velho! Não, não, não! Morrei lixo! Ninguém corre não! Ô, 180 aqui, eu fui na casinha do... Aí ele nasceu com quatro caras com carinha só, velho! Eu fiquei assim... Ah, eu tive que sair correndo, eu consegui escapar. Ainda bem né? Peça da minha... Meu escape. os objetivos. O cara do gameplay, nessa cartilha de boa. Nossa, rapaz, você é doido. Vai, vai, vai. Acabou, mano. 63 barrasco. Grata-feira. Hum... O cara falou que ele não estava, tava gravando pra ver o som do T-C, mas o som do T-C, ele não tava ouvindo. Ele tava falando. Armitar-se o objetivo Alpha. A gente não sabera já. O cara falou que ele estava gravando pra ver o som do PC-C, Ah, que deve ter trocadito com o prato da gente Tirou a caixa de A-B Tira a caixa de A-B Tira a caixa de A-B Ele tirou a caixa de A-B? Ele tem um teste? Não, ele saiu, mas ele enviou pra mim a mensagem Capturemos O inimigo desarmou o objetivo Alpha Caralho, deu uma bomba ali onde eu estava procurando e eu tive que ser correto Cadê uma bomba? Não tem mais claymore? Eu acho que a claymore está matando só com uma só Eita puta, está caindo bomba aqui assim, caralho Que porra é? Nossa, o cara levou uma cara ali Destruou pelo rosto Você é louco Cuidado, artilharia Artilharia, dispensado Meu Deus Meu Deus Como é que ele mata esse cara? Pai time, para de ficar atirando em barril mano Tenha raiva desses caras para ter problemas Aquela é nem mais porra Ai, vamos perder seus lixos Caralho Ai, ganho de mental, rocha lá Bonazinho mano, bonazinho mano, também é outro detalhe que eu curti bastante, meu Deus Tem um cara que está campeando dentro do caminhão Tem um cara que está campeando dentro do caminhão faz meia hora Armamos o objetivo bravo Alfa A moral Tem um cara que está campeando dentro do caminhão Tem um cara que está campeando dentro do caminhão Tem um cara que está chegando Será que está caindo? O inimigo desarmou o objetivo bravo Não Ai, deu mal Deu mal Deu mal Não, o que é isso Caralho Não, velho Como assim mano Pelo amor de Deus Acabamos com o objetivo O objetivo é nosso Vai no over time, senhor Vai no over time, não Vai no over time Não, velho Over time, over time, over time Oh, meu What the fuck Over time, o cara inventou de volta A base, velho Caralho Munição Ah, mano Vai a merda, vai Vai cagar, sei lá na puta que pariu Vai, Kira Revive nós aí, Kira Põe um bagulho na base, meu irmão Oh, paixão Caralho, velho Cartilharia Oh, bosta Vacilão Pesas de cocô Estragou meu cabezinho Ah, véi Ah, fregadrão Oh, meu Deus Só tem 20 do estado Toma na cara, irmão Cartilharia Voltou meu cabezinho Ué, cuidado Coitado 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 Hum... Oh naaaan! Nossa eu vacilei né, não era pra ter aparecido animal, eu vacilei, nossa cara, caralho, eu comecei a morrer agora uma vez atrás da outra Vamo ganhar, vamo ganhar, vamo ganhar, meu time vai tomar virada, respaw da mola demais, respaw do time diminui no mínimo em 3 segundos É mesmo? Ganhamos, derrubou o over time ai, não, não, puxa Agora foi, bom bem Ah, perdemos o over time, os caras pegam e deixam os caras chegar e matam todo mundo, não, 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 puxa Ah, os caras tão subindo, velho, oh, não, faltava um porcento, velho Ah não, velho, ah não, meu Deus Não tiro rapaz Armamos o objetivo bravo Puxa! 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 Não tem uma porvoita Hã, não, não, não Caralho, que 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 ele fez? Passa a foca, merda! Passa a foca, merda! O áudio travando Isso acontece comigo Isso é HD Sério? É, isso é HD Não, ele não travou nem nada Só o... O áudio Não é que o áudio vai dar tela azul Vai dar tela azul, trava tudo Aqui só pô o áudio Não, isso sim, mas isso aí é o HD Sério? Sério? Amanhã a gente prova que esse é a outra Eu tenho esse problema Mas a gente fica com bad brown Vou fechar Vou fechar, corre não Corre não que só vai morrer cansado Olha lá Ô não, ô não, ô não Na 30 FPS Esse é um lendário aqui Deixa eu ver quando eu matei aqui Bônus da partida 2.0 Os caras reclamavam que o server não podia nada Agora que o server pode você fica Ah, server lixo Vai tomar banho vai não? É É Exatamente Vai, 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 vai Na moral, velho Ah, ganhei uma caixa finalmente Tentar a musiquinha aqui no final Pô, na moral Só a gente me une, velho Acho que meu jogo travou, velho Por quê? Tô nono Deixa eu ver que coisa foi meu KDZ Eu tenho que ver meu KDZ, porra Ah, aqui finalmente foi, ó Eliminações 20, rapaz Meu Deus, calma, cara O cara tá com raiva aqui demais O cara tá com raiva aqui 20,3, olha isso, velho Tá louco Olha, olha, olha Tem cara level 55, rapaz O cara tá upando Thor, olha já, hein Acho que foi esse cara que ficou dentro do caminhão Ele ficou 37,1 Ele ficou dentro do caminhão o jogo inteiro Tchau, 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 tchau 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 Vou abrir o pacote aqui, rapaz Uma arma lendária, vem Pachabral Ah, não, é uma arma lixo, velho É uma arma lixo É por causa disso que o servidor... Trouxa Põe... Obrigado.